Para você que se liga no Premier Futebol Clube, a partir de agora está no ar o Campeonato Brasileiro. Falamos ao vivo aqui do estádio de São Januário, a colina histórica. A casa do clube de regatas Vasco da Gama, que hoje recebe o Fluminense Futebol Clube. Rivalidade de 95 anos de história, num dos cinco jogos que marcam o encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco de preto, o Fluminense de branco e o clima na arquibancada é esse. E confesso sinceramente que estava com saudade desse clima aí do futebol brasileiro, né? Das coisas da nossa terra, do melhor do Brasileirão. Apenas o primeiro terço do campeonato sendo disputado, tem muita história para a gente contar. Autoriza Marcelo Aparecido de Souza, é Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro, um América. Aqui vem o Fluminense, Jadson, a enfiada de bola para Pedro, na grande era ele bateu de direita. Bate e é bloqueado por Breno. Forcedor do Vasco, aplaudos. Andrei, deixando para trás a marcação do Jadson, ele arrisca de muito longe. Júlio César acompanha. Sornosa acionou o Marcos Júnior, vai para cima da marcação, ele cortou o primeiro, bateu no cantinho. Martins Silva! Na primeira grande defesa da noite, depois de um chute lindo de Marcos Júnior no canto. Brilhou. Para uma fase positiva, Iago Pikachu tabelou com o adversário, a bola sobrou, vem a bomba. Na rede, pelo lado de fora. Andrei, chegando ao ataque. Encontrou o Marcos Júnior, vem para o cruzamento, Pedro de cabeça, ele empurrou. Flagrada a falta pelo Marcelo Aparecido de Souza. Ele com Henrique, está de muito longe, mesmo assim ele ajeita para a batida, num chute cruzado. Júlio César acompanha, e está confirmado o tiro de meta. Marcos Júnior, disparando o cruzamento, o Ricardo Graça cortou, a Sornosa na sobra, tem desvio. Escanteio para o Fluminense. O Sornosa se lamenta porque, veja, era um chute frontal. O Ricardo para então, vem em velocidade, olha para a área, vem cruzamento, o Guma embaixo se arrisca. Giovani Augusto na sobra, bateu, mascado, Wagner não alcança. E o Fluminense vai respirar. A partir da subida do Benrique, o corte mal feito pelo Gull. E o relógio já na marca de 48 minutos. Faz com que o Marcelo Aparecido de Souza, então, apite o fim do primeiro tempo. Marcelo Aparecido de Souza. Ele autoriza, tem bola rolando, está valendo o segundo tempo aqui em São Januário. Pikachu, ajeitou, bola curta, vem a bomba de longe, Júlio César. Lateral do Iago, o Pikachu saiu, o cruzamento teve desvio, não cortou, Lazago, olha a chance para a Wagner, ele perdeu. O torcedor não perdoa a Wagner pelo erro. Leo não cortou, e aí vem o passe do Giovani Augusto. Um empate e quatro derrotas. Olha o cruzamento na área, mergulhou, goleiro, a bola voltou. Gol! O Vasco! Fez o que pôde o Júlio César. A alteração que será promovida pelo Jorginho, antes ali o Sornosa lançando na área, vem o desvio. Pegou o Martins Silva, sobra pra Gunn, salva a defesa! Martins Silva brilha! E aconteceu um strike nessa confusão do segundo tempo, o gol do Fluminense. Wagner, chute rasteiro. A posição então, com esse resultado parcial, e funcionando na pressão, na saída, a bola foi chutada pro gol. Teve desvio na defesa, é escanteio. Ainda o próprio Matheus Alessandro se colocou à frente do Breno, saiu o cruzamento, o desvio! Martins Silva no rebote de novo, não entra! Inacreditável a defesa de Martins Silva, pra evitar o empate aqui em São Januário. O Garton Lucas entrou o Marlon. Marlon com a número 12, vem o Fluminense pra empatar! Gol! Gol! E é do artilheiro! Pedro pro Fluminense! Aos 44! Na primeira não deu, na primeira teve Martins Silva brilhando no... A pita, Marcelo Aparecido de Souza, é fim de jogo pra frustração vascaí.